Eu já juro, vamos relembrar umas coisas aqui Não posso passar por aqui, por essa casa aqui Já me deu tanta moral Vai ser um pega pra capar Vai ser um pega pra capar Quando a gente se bater na um, na um Eu já juro, vamos lá Parou, parou, baixinho Vai ser um pega pra capar DJ Bateia Vai ser um pega pra capar Soca, 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 soca Vai ser um pega pra capar Quando a gente se bater na um, na um Vai ser um pega pra capar Vem na mão, vem, vem na mão, vem Pega, 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 pega Pega, pega, pega Toma, 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 toma Pega, 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 pega Pega, pega Pega, pega, pega Baixa, baixinho Pega, 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 pega